Pronto. Ai, amiga, você tá lindíssima. Muito obrigada. Eu nunca vi na minha vida uma noiva tão bonita como você. Obrigada. Como assim, eu? Ai, Monserrat, é que você se casou tantas vezes que eu já me acostumei a te ver vestida de noiva. Com o mesmo vestido, né, Serrat? Josefina, que bom que você e meu irmão voltaram ao tempo da viagem pra poderem estar presentes no meu casamento. Você achou que nós iremos faltar, amiga? Por favor. Estamos felizes por você. É assim. Cuidado com o penteado, Josefina. Cuidado com o penteado. E o buquê? Cadê o buquê? Ainda tá guardado na caixa. Amiga, você pega? Tá. Caminha um pouquinho pra eu ver. A cauda não é tão longa. Não? Perfeito, Nádia. Assim, né? Isso. Assim como você fez com o pé, não vai tropeçar nunca. Está linda. Isso, linda. Ai, um escorpião. Ai, meu Deus, eu tenho pavor. Ai. Isso é a única coisa que eu não gosto na fazenda do seu marido, Monserrat. Toma cuidado. Com tanta umidade, aparecem bichos por todos os lugares. Prontinho. Que coisa horrível. E aí, já tiraram o escorpião? Prontinho. Ele vai ficar na caixa e depois o levamos pro jardim. Coitadinho, deve estar bem assustado. Ai, que susto, Josefina. Nunca imaginei que você não tivesse medo desses bichos. Ai, eu não tenho medo. Não sabe quanto animal estranho eu vi nas minhas viagens. Ou você aprende, ou aprende. Bom, então vamos lá. Está tudo certo mesmo? Está tudo certo. Estamos com o buquê. Me dá suas mãozinhas. Ai, que linda, amiga. Gostou? Ela também está linda.